Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Aquarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo curtindo, comentando, compartilhando com os amigos e familiares e corre também para conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Orhan e arroba irradiar-se, certo, Aquário? Já peço desculpas porque estou gravando esse vídeo no sábado de carnaval, então está tendo um bloquinho aqui o dia inteiro, né? E aí vocês vão ouvir alguns barulhos no fundo aí do vídeo. Espero que vocês ignorem e que não atrapalhe a conexão de vocês com a leitura, tá certo? Começando com o Oráculo dos Orixás, vamos ver qual é a força que vem aqui te abençoar essa semana, nos próximos dias aí, Aquário. Qual é a resposta, direcionamento que eles têm para te dar. Vamos lá? Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Aquário. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Aquário. E Emanjá, linha da Umbanda, Emanjá Nutrição. Esta carta traz o poder da energia geradora, o eterno feminino, o impulso da vida. E também convida você a uma reflexão sobre o que está nutrindo em sua vida faz sentido. Se o que você está nutrindo em sua vida faz sentido, né? No caso. Você tem alcançado a paz e a tranquilidade de que busca? Busque a proteção da grande mãe Emanjá e use a força das águas para fixar suas vibrações de maneira tranquila. Assim como as marés, a vida apresenta seus ciclos, que de tempos em tempos exigem limpeza. Seja leve e acalme suas ondas para que possa navegar em mar tranquilo. Eita, que carta profunda, né? As profundezas dos oceanos mesmo, Aquário, aqui. Mãe Emanjá te abençoando, abrindo seus caminhos e te convidando a uma limpeza necessária para o próximo ciclo que você vai iniciar aí na sua vida. Então, Mãe Emanjá, ela vem trazendo aqui a necessidade e a importância de que você, nos próximos dias aí, busque os Cês. O que são os Cês? E se eu parasse de nutrir isso? Como que minha vida seria? E se eu começasse a fazer tal coisa? Como minha vida seria? Será que isso é tão importante para mim assim? Será que essa pessoa me faz tão bem assim? A água, a energia do mar, né? Além de trazer esses altos e baixos que todos nós passamos, né? Os ciclos, as marés, enfim. Então, é uma semana onde as suas emoções serão também muito trabalhadas. Suas intuições vão explodir aí, Aquário. Mas confie nos movimentos que os seus sentimentos e as suas intuições vão trazer para a sua vida. A Carta do Mar, sobretudo, além de trazer toda essa agitação, ela vem trazendo oportunidades. Porque é o horizonte. É a possibilidade de navegar rumo a novas descobertas, novos territórios, né? Muitas possibilidades se abrindo para você. Muitos caminhos se tornando possíveis para você. Então, vem trazendo toda uma ampla possibilidade de interpretação e de caminhos a serem explorados por vocês. Mas tudo isso que vem, só vem depois que eu faço essa limpeza e essa cura também necessária de algumas emoções passadas, de alguns hábitos passados que não funcionam mais, tá? Então, receba aí de braços abertos a bênção de emanjar caindo sobre você. Nós temos aqui a cor azul claro e o elemento, né? Claro, água do mar. Tome um banho aí de sal grosso. Tome um banho de mar, se você puder. De repente, passe um pano com sal grosso na sua casa, no seu trabalho. Então, Nanã vem aqui trazendo a importância de você fazer as pazes com a sua própria jornada. Entender que as pessoas que passaram na sua vida passaram para trazer ensinamentos importantes, né? Nanã é a dona da chuva, né? Ela vem trazendo também essa limpeza de certa forma, né? Então, perceba que nós temos aqui duas orixadas associadas à água, né? Duas orixadas associadas aí à transmutação energética e cura afetiva, né? Expansão das nossas intuições, tudo isso acontecendo num momento crucial na vida de aquário. Que é o momento onde você vai, de fato, se preparar para iniciar um ciclo. Onde as portas vão se abrir para você. Mas é necessário que eu trabalhe toda essa ressignificação, né? De experiências ou de pessoas que passaram pelo meu caminho e me trouxeram até aqui. Então, a vida muitas vezes não foi fácil comigo. A vida muitas vezes não me guiou pelos caminhos que eu realmente gostaria de ir. Ou não permitiu que eu vivesse coisas que eu gostaria de viver. Mas eu tenho que entender que por trás disso tudo, tinha uma lição ali a ser aprendida por mim. Entender que eu não estou atrasado para nada, né? Eu estou cumprindo a minha jornada. Olha, não importa a idade que eu tenha, eu precisei passar pelos caminhos que eu passei. Para que agora eu pudesse tomar posse e alcançar os objetivos que eu irei alcançar. Só eu sei o que eu passei. Só eu sei o quanto foi difícil chegar até aqui. Só eu sei as renúncias que eu fiz. Então, só eu posso também entender o meu tempo. Olha, muita gente alcança muitas coisas antes de mim. Mas eu precisei ter essa maturidade para que agora eu possa ter a minha conquista e saber valorizá-la. O caminho de cada um é de cada um. Cada um sabe a dor e a delícia de calçar os sapatos que calça. Mas agora essas duas orixás poderosíssimas vêm te trazendo boas novas, Aquário. E vêm te trazendo essa limpeza emocional que precisa acontecer aí nos próximos dias. Então, muitos de vocês vão sentir essa vontade de chorar. De tirar um tempo e ficar chorando, chorando. Sensíveis, muito sensíveis a tudo. Muito nostálgicos também. Uma energia muito nostálgica. Uma energia muito de seis de copas. Aqui no fundo ainda ficou a energia do mineral. Equilíbrio e harmonização, tá vendo? Que é uma carta que fala de você entrando em alinhamento. É uma carta que fala sobre equilibrar os próprios chakras, né? Certo, Aquário. Vamos ver o que mais. O que mais para o signo de Aquário? O que mais para o signo de Aquário? Quatro de espadas. A própria carta da cura, né, Aquário? Feridas vão cicatrizar. É um momento de regeneração. É um momento de pausa mesmo. Para que você coloque a sua cabeça no lugar. Para que você comece a assimilar novas energias. É realmente você ganhando fôlego. Ganhando fôlego para tudo que vai vir adiante. É você sendo preparado mesmo essa semana. Para tudo que você vai alcançar aí. Mas sobretudo, antigas dores. Começando esse processo de cicatrização e de fechamento. Para que você não sangre mais pelos mesmos motivos, né, Aquário? Para que você não lamente mais as mesmas coisas. O que mais para o signo de Aquário? Olha aí. Quatro de copas. E a sacerdotisa. Nossa, essa semana é realmente uma semana para você, assim, respeitar o seu tempo. Respeitar os seus processos. Porque nós temos três cartas aqui que me trazem uma energia parada. Uma energia muito interna, né? A sacerdotisa. Quatro de espadas e quatro de copas. Tá vendo? É uma energia... Realmente é uma energia parada, gente. Mas é uma energia parada em relação ao externo, né? É um turbilhão interno que acontece aqui na sua vida essa semana. Sabe? De você precisando mesmo se entender. Entrando em vários questionamentos. Você vai começar a lembrar de várias coisas. Nossa, por que que fulano fez isso comigo? Nossa, por que que pra mim tudo é mais difícil? Nossa, por que que pra mim parece que as coisas... Só pra mim parece que as coisas não andam? Sabe? É uma... Enfim, é uma grande catarse emocional. É o que eu posso dizer aqui. É uma grande catarse emocional. Mas que vai abrir os seus olhos, Aquário. Pra processos que você não precisa mais viver. E pra caminhos que você ainda não tá enxergando. Tá? Então isso tudo está te preparando. E te abrindo os olhos. Pra que você consiga se direcionar. Pra oportunidades que já estão a caminho. Mas que agora você ainda não consegue ver. Olha aí. Oportunidades que já estão a caminho. Tá vendo? As de espadas. Tá? As de espadas. Então tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com você mesmo. Vai ser uma semana difícil pra pegar no tranco. Sabe? Você vai tá querendo dormir. Ficar mais quieto na tua. Vai querer ficar mais parado. Então vai ser uma semana difícil no trabalho. Vai ser uma semana difícil das coisas andarem com mais velocidade. Sabe? Mas entenda e respeite o seu processo. Claro, dentro das possibilidades. Existem compromissos que a gente tem que honrar. Né? Mas eu preciso entender que não é todo dia que eu vou tá conseguindo oferecer 100%. Quando eu falo que eu vou dar tudo de mim. Vai ter dia que tudo de mim é 10% do que eu posso ser. E vai ter dia que eu vou conseguir um pouco mais. 50%, 100%. Né? Mais respeite-se, sobretudo, tá? O que mais para o signo de aquário? Temos aqui um set de paus. O que mais para aquário? Por gentileza. Dois de paus. Dois de paus. Mais uma para aquário, por favor. Oito de ouros. E nove de paus. Ô, gente. Que mover espiritual é esse na sua vida, aquário? Assim, muitas lutas vão ficar pra trás. Você vai reconhecer que não quer mais perder energia com muita coisa. É uma semana de dúvida. Dois de paus com quatro de copas. É uma semana de muitos questionamentos. É uma semana de muita incerteza. É uma semana onde você vai estar realmente muito observador. Né? E... Evite tomar decisões importantes também essa semana. No sentido de agir por instintividade, sabe? É uma semana de auto-reflexão mesmo. Entende? Tudo te chama a olhar pra dentro. Tudo te chama a reconhecer a própria força. Reconhecer o próprio caminho. Reconhecer o quanto... O quão longe você já chegou. O quanto você já cresceu, sabe? Eu sei que às vezes a gente se perde, né? No que a gente quer que aconteça. No que a gente quer que chegue. A gente acaba deixando de... De valorizar e celebrar tudo que a gente já se tornou. Então, lembre de onde você veio, aquário. Lembra de quanta coisa você já superou. De quanta coisa você já... É... Vivenciou aí. Porque isso vai trazer pra você uma energia... Que você vai precisar logo ali na frente, ó. Oito de ouros. Embora agora esteja... Nessa nuvem, né? De confusão, de dúvida. De muitos questionamentos. Que você tá sendo colocado nessa catarse emocional. Nós temos aqui um oito de ouros. Aí começa a trazer uma energia mais material. Porque aqui é muito espiritual. Muito emocional. É tudo muito assim, tá vendo? Paus, paus, paus. Água, água, água. Espadas. Que também... Sabe? Aqui começa a aterrar um pouco. Aqui já começa a melhorar. Porque aí você já começa... A dar passos. Né? Aí aqui já começa uma movitação profissional. Aqui já começa um encontro. Né? Que precisa acontecer. Aqui já começa um curso. Aqui já começam as outras coisas. Mas aqui... É também tão necessário quanto isso, né? É graças a isso que surge isso. O que mais pra aquário? Não se auto... Auto flagele, né? Aquário, essa semana. Não se culpe essa semana. A torre. Olha aí. A torre. Catarse, catarse, catarse. Pode ser uma semana onde você se sinta bastante sozinho. Né? Algumas coisas realmente perdem a importância aqui. Há uma luta realmente que você vinha aí. Eu tava... Nossa, eu tava desejando, me dedicando muito a uma coisa específica. E eu decido essa semana que eu não quero mais. Não quero mais lutar por isso. Não quero mais me desgastar por isso. Sabe? Olha aí. Cinco de copas. Tá vendo, gente? Como tá uma energia muito assim. De resolução emocional. Cinco de copas. Torre. Catarse emocional. Trauma sendo curados. Sendo libertados. Pra que você viva aqui um caminho espiritual. Que a espiritualidade tá trazendo aí pra você. E preparando pra você. Três de copas. Três de copas. Quatro de copas. O julgamento. Vocês tão vendo como a energia tá assim? Dez de copas. Ó. A energia tá realmente assim. Dez de copas. Tá vendo um círculo aqui, ó. Né? Então, é uma semana mesmo. Ó. O julgamento. Quatro de copas. Três de copas. Onde muitas pendências serão resolvidas. Mãe e a mãe já entra aqui no seu campo vibratório. Nanã entra aqui no seu campo vibratório. Realmente trazendo um expurgo necessário. Que precisa acontecer aqui. De crenças. De traumas familiares. De traumas de antigos relacionamentos. De culpas. Que você carrega. De enfim. Tanta coisa que tem aqui. Né? Mas que será resolvida essa semana. Porque esse. Esse horizonte, né? Essas possibilidades que o mar também vem trazendo. Elas começam aqui, ó. Três de copas. Oito de ouros. Dez de copas, de repente. Mas primeiro é uma paz interna, sabe? É um vazio interno que tem que ser preenchido. Sabe, Aquário? Então é essa. Essa energia pra vocês. Um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.